Em votação, pressuposto de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Para registrar meu voto contrário. Para registrar o voto de vossa excelência. Votação do contrário. Votação do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado a medida provisória com o único voto contrário, que é o voto do senador Antônio Reguffi. Aprovado o projeto de lei de conversão, fica prejudicada a medida provisória e as emendas a elas apresentadas, que não foram, obviamente, aprovadas. A matéria vai à sanção presidencial e será feita devida a comunicação à Câmara dos Deputados.